E aí, tamo de volta com o último BRT pra casa. Pessoal, é o seguinte, nós precisamos de um esquadrão pra vir até aqui e fazer a missão, né? Vamos ver quem a gente pode mandar pra cá, que tem energia pra fazer essa missão. Não é todo mundo que pode fazer. Eu acho que eu vou estar usando um remédio aqui no Antonin, porque eu vou querer o Antonin nessa missão. Vamos lá, Antonin. Beleza, o Antonin tá recuperado. Eu acho que eu vou estar levando ele nesse grupo aqui. Então vamos lá, vou colocar ele aqui. Com a metralhadora dele. Esse granadeiro aqui, por que esse cara tá com esse... Ah, esse velho aqui eu vou tirar. Esse aqui vai sair também. A nossa médica tá bem já pra ir fazer a missão. O nosso sniper... Francis Corby vai. Eu acho que ele tem zona da morte, né? Ele não tem zona da morte? Ele tem zona da morte. Deixa eu tirar... Deixa eu ver... Distração, que eu não vou mais usar. Pronto, zona da morte. Eu acho que eu vou tirar reconhecimento e vou colocar pés ligeiros, né? Aumentar a velocidade de movimento dele é muito melhor. Tá, vamos estar levando esse cara aqui. A médica, o Antonin, esse maluco aqui. Ou tem um fuzileiro melhor pra ir? Hum, acho que eu posso tirar esse cara aqui e colocar esse maluco aqui. Vamos lá. Esse cara aqui é bem melhor pra ir na missão, hein? Hum, quem mais eu posso colocar? Preciso de um granadeiro. Um granadeiro que seja meio doido da cabeça. Ah, esse velho aqui é perfeito. Esse velho é o que tava no grupo, pô. Eu dei mole. Hum, mina terrestre eu não tenho. Cura eu não tenho. Bomba de fumaça não serve de nada. Acho que eu vou só tirar, então. Vou deixar vazio. Ou eu levo outro cara. Acho que eu vou deixar esse velho aqui e vou levar outro cara. Esse aqui tá cansado. Esse aqui tá cansado também. Acho que eu vou levar esse maluco nível 1 aqui. Não tem por que ficar levando gente nível alto, não. Esse aqui tem um bônus maneiro de defesa. Porque ele é médico. E médico tem um bônus legal. Cabeça baixa. Presença reconfortante. Mente perigosa. Acho que eu vou levar esse maluco aqui. Eu acho que esse grupo é capaz de fazer a missão. Metralhadora, médico, sniper, fuzileiro. Talvez eu deva levar mais um. Não sei. Deixa eu ver quem tá trabalhando. Acho que eu vou levar esse cara aqui. Vou levar esse maluco aqui. Dois fuzileiros. Hum, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui a questão de levar os caras. Não dá pra levar. Vamos enviar. Deixa eu ver uma parada aqui. Ah, eu vi que vocês me cobraram aí nos comentários sobre o canhão de artilharia. Eu me lembro de ter poucas pessoas no canhão de artilharia por algum motivo. Ah, eu vou tá colocando agora os caras aqui pra trabalhar. Pra gente poder fazer as paradas direito no canhão de artilharia. Podem ficar tranquilos. Vamos lá. Vou botar o trem pra continuar. A gente tá sem alimento, né? Talvez eu deva tirar as rações de todo mundo. Vamos tirar as rações. O tempo vai deixar a gente desnutrido, mas não tem problema. A gente vai se virar. Eu vou ter que mandar um pessoal ir ali pra cima. Na casa ali. Em Mikla, não sei o quê. Deixa os caras descansarem aqui. Quando a gente chegar aqui perto, eu vou mandar eles pra lá. Por que o trem parou, doido? Por algum motivo. Estamos chegando na serraria. Eu espero que a missão entregue pelo americano... Ela nos dê comida, cara. Olha os caras com fome aqui, ó. Esse aqui tá com fome. Esse aqui eu vou dar comida porque ele é... Um personagem importante. Então eu vou dar gulache. Eu vou dar gulache pra todo mundo. Gulache é a comida... Que a gente precisa pra poder... Não morrer aqui, né? Acho que dá pra... Parar aqui um pouco. Ou é uma péssima ideia parar, hein? Deixa eu ver. Esse aqui eu não vou dar nada pra ele, não. Deixa eu ver se eu posso dar um upgrade aqui diferente. No vagão. Deixa eu ver um upgrade no vagão hospital. Que seja útil. Eu tô sem ferro, né? Eu tô sem ferro pra dar um upgrade bom aqui nesse vagão hospital. Deixa eu ver aqui. Eu queria poder carregar mais coisa com esse vagão aqui. Eu preciso de 200 de ferro? Eu vou esperar. Eu sinceramente eu vou esperar. Eu acho que vale a pena esperar. Deixa eu ver um negócio aqui. Quem é que pode subir ali pra fazer aquela missão ali, hein? Você não pode. O pessoal tá muito mal descansado porque não tem comida, galera. Bom, vamos fazer a missão logo aqui. As fotografias aéreas fornecem detalhes suficientes para levar você até o vilarejo perto da serraria. Você sabe exatamente onde ir. A região parece completamente normal. Você certamente não consegue ver nenhum motivo para a atenção das potências ocidentais na região. Entretanto, também há uma quantidade surpreendentemente grande de vermelhos vadiando por perto. Incomum para uma simples serraria. Mas o que preocupa você é o que está dentro. Será um confronto difícil. Você precisa salvar os civis mantidos por lá. Seus soldados se preparam para uma batalha. A chance de baterem retiradas está cada vez menor. Caramba! Sua presença chama a atenção dos moradores. Um deles não hesita e se dirige a você sem escrúpulos. Você! É você aí! Vocês parecem capacitados com essas armas e uniformes. Se estão aqui para atirarem alguns vermes vermelhos e causar problemas, ao menos parem no celeiro. Eles o tomaram de nós e queremos de volta. Caramba! O que é isso? Artilharia, né? Dá para usar o canhão de artilharia nessa missão aqui. Essa parece ser uma daquelas missões difíceis. Vamos lá. Já me viu. Fudeu. Já tem inimigo ali. Morreu, beleza. Som na ceste. Caramba! Do nada já tinha um cara ali. Rozumiem. Tak já to vypačím. Snáď to bude stáť za to. Idem na pozíciu. Pega tudo de bom aqui. Acho que não tem nada aqui. Que lugar grande, né? É uma área bem... Deixa eu vir aqui na frente com... Um cara aqui. Nossa. Ninguém aqui, nenhum inimigo. Ê, peraí. Tem uns caras ali. Ano. Tohle místo bude stačit. Ano, pane. Preparado. Cekáme na rozkazy. Už jdu. Já vou sniper. Jdu do krytu. Já sniper. Acabou? Deu uma pequena travadinha, como a gente conhece, mas... Já voltou normal. Como eu tinha dito uma vez... Esse jogo é mal otimizado. O Dragon Age Inquisition... Ele roda melhor do que esse jogo aqui. E ele é um jogo de nove anos atrás, com um gráfico... Um pouco melhor do que esse aqui. Esses jogos táticos de RPG... Eles tendem a dar umas travadas. É engraçado. A otimização deles não é muito boa. Rapaz. Será que eu vou morrer? Beleza. Matamos todo mundo. Cara, é aqui o objetivo de tomar o celeiro, mas é tão pequenininho. Eu vou salvar. Vamos dar aquele save maroto. Recapitule o celeiro. Será que eu vou ter que ficar fazendo uma... Uma baita de uma luta aqui? Nossa, meio que... Eu acho que eu vou ter que dividir o grupo aqui. Tenho quase certeza. Ai, caralho. Ué, tem um cara bugado, galera. Olha isso. Nossa, o cara tava... Que estranho. Tinha um personagem meu no inferno lá. Vamos vir pra cá. Olha lá, olha lá, o cachorro. Beleza, barometa. Tá, vamos lá. Como que a gente vai arrumar isso aqui? Não tem como não arrumar isso aqui do jeito certo, né? O granadeiro eu não sei como é que eu vou usar. Vamos lá. Vamos entrar aqui com a nossa médica. Ela vai ficar aqui dentro. Tá, vai vir inimigo de cima e de baixo. Cadê o metra... Cadê o Antonin? Uhum. O Antonin tá aqui? Criança. Retralhadora pra cá. Mulher pra cá. Vai vir inimigo desses cantos aqui que o jogo tá falando. Daqui e daqui. Assim que a gente pegar. Ó, já tem inimigo aqui. Ó, caralho. Eu não botei a mira. Já vamos tacar a granada aqui. Já joga a granada que vai morrer todo mundo. Já dá um crit. O sniper já era aqui. Ano. Ano. Essa habilidade aqui não é boa. Mamo na murcha. Tudo crit. Certo. Não, não é exit. Criança. Cache, bito, chlopo, né? Bum, granada. Boa, metralhadora. Caramba, falta mais tempo agora. Tá vindo mais gente? Acho que não, hein? Conseguimos, cara. Povidejte. Necita, não estupuja. Dobrá praca. Caramba, conseguimos. Rascazipa, né? Tobe, chlo? Ano? Jasnávec. Váše rozkazipa. Beleza, capturamos o tal do celeiro que o povo queria que a gente pegasse. Eu espero conseguir comida. Irá, já, obrigaté. Sendo muito sincero, cara. Som na ceste. Vamos vim escondido pelo mato aqui. Tem um cara bem aqui dormindo, coitado. Vamos sniper esse merda aqui. Ano, pane! Eu podia ter explodido ele, né? Munição de rifle, rifle ammo. Eu acho que eu vou poder vender munições agora, meus amigos. Resumindo. Vendendo as muniçõesinhas, eu vou poder conseguir outras coisas. Galera... Oh, que porra foi essa? Ano? Velho, vocês viram? Ano, pane! Uma bruxa! Uma bruxa passou com a vassoura na floresta ali, cara. Que isso? Que isso, velho? Não sei se que é. Como eu estava falando pra vocês... Urdu. Eu tenho tomado muito copyright em alguns vídeos de... Jogos de RPG, né? Tipo... Final Fantasy, Dragon Age. Se vocês puderem... Dar like nos vídeos. Compartilhar as coisas aí. Urdu. E comentar, vocês estariam me ajudando pra caramba, né? Às vezes o vídeo fica sem som numa parte. É porque... Eu tomei um falso copyright. E o pior é que são copyrights de pessoas que não têm o direito, né? E eu não sei se eu posso disputar esses copyrights. Ou se eu vou simplesmente perder na disputa. Então eu fico com medo e eu acabo tirando som. Peço desculpa se algum vídeo ficasse em som e feio, galera. É por causa desses copyright... Copyright claimings aí, todo zoado. Caramba, eu tenho que atravessar o rio. Aí, atravessamos aqui. Atravessamos o rio. Deixa eu ver o que vai ter ali na frente. Cachorro. Será que eu deveria ativar o modo piu-piu-piu aqui? Tohle místo bude stačit. Poslouchá. Ah, tem um sniper lá. Ano, pane. Ido dokryto. Ah, vamos lá. Ano. Já prevêriu. Vez, bra! Beleza, conseguimos. Pane. Pane, jdô na pozici. Conseguimos acabar com... Podívám se. O posto avançado aqui. Jdô dokryto. Se eu for pelo trilho do trem, é capaz de dar merda. Se eu for por ali, é capaz de dar bom. Mas como é que fica? Acho que eu vou... Por aqui não tem como. Eu vou pelo mato mesmo aqui. Vamos vir com os dois caras aqui? Vamos vir com os dois caras aqui? Os vermelhos já vão tarde. Destrua os caixotes. Será que seria bom atrair os caras da... Ah, os caixotes estão aqui. Tá, vamos lá. Pera aí, pera aí. Vamos lá. Tem a tralhadura pra cá. Vamos ativar aqui os tiros. Não matou. Pronto. Beleza, eu vou destruir tudo aqui. Todos os caixotes aqui. Isso é um trem que tombou? Não pode ficar em casa, clico. Olhe, eu vou destruir tudo aqui. Agora, eu vou destruir tudo aqui. Onde você está? Quebra mais um. Tem que ficar ligado. E do outro lado pode ter uma missão tão boa quanto essa, né? É triste a gente não estar pegando metal, né? Metal é importante. E a gente não está achando metal aqui. Eu gostaria de metal. Pra ajudar a gente a dar upgrades. Olha, eu vou destruir tudo aqui. Ih, carai! Eu vou te ouvir. Eu vou dar um crio. Senhor! Eu vou dar. Váhas contas, senhor? Eu vou dar. Vamos jogar um granado, Neelis. Não, irmão! Isso é para você! Sim? Sim, senhor! Como que foi, senhor? Eu estou na pista. Ótimo, morreu tudo, eu acho. Acho que acabou. Eu nem estou usando o canhão de artilharia como eu queria usar. Olha essa porta aqui. Isso aqui é alguma missão, né? Ou algum veículo para a gente pegar. Então eu vou passar. Sim. Eu vou na posição. Deve ter algum tanque para cá. Eu vou conseguir. Vamos abrir essa porta aqui e vamos ver se tem algum tanque para cá. Eu vou avar. Eu vejo meu amigo. Isso é melhor possível. Sim. Sniper. Ou, eu ouvi. Sim. Vamos lá. Morreu. Ah, eu tenho um cilindro aqui. Quer dizer... Ó, alimento. Comida. Finalmente. Sou na ceste. Zná, que vai acontecer por isso. 50! Ano, pane. Resolvemos o nosso problema de nutrição. A que me diz, pane? Se a gente gasta 60 por dia e eu limitei para metade, eu cortei... Não, pane. Isso ajuda. Isso resolve o problema. Ah, não. Não tem problema. Eu tinha 23, então eu vou resolver metade do problema. Agora, eu tenho que chegar na cidade e comprar muita comida, né? Senão eu vou ter que gastar todo o meu gulache. Toda a comida que eu conseguir. Vamos lá no carrinho. Para essa batalha final agora, eu acho que eu vou usar os três tiros da artilharia. Ou um disparo só. Ó, o sniper bugado. Coloca combustível no veículo. Pronto. Entra. Entra a médica. Pronto, ótimo. Olha como esse carro é rapidinho, cara. O carro é muito bom. Eu só tenho que tomar cuidado para não tomar bomba na cara, né? On-Cl— Red-AM crit. Ao-lhe-mésern. Virgem, rapaz. Prontos. Preprontos. Repre어진-Dura no BRC. Bomba ali em cima. Eu acho que é um bom lugar para atirar ali. Vamos lá. Boa Cara, eu queimei a torre A impressão minha ali Bastou um tiro Um tiro da artilharia do nosso Do nosso trem Que destruiu tudo Vamos lá Eu vou sniper Você vem pra cá Você faz isso aqui Vou atropelar você, maluco Boa Pris pra pané O jogo vai colocar algum objetivo Ferrado na serraria Tenho certeza Essa torre queimou Agora que eu me lembrei Essa torre não era pra estar queimada Será que vai ter muito inimigo babaca aqui? Vamos salvar O jogo me manda salvar reféns Na serraria Não vou arriscar Vamos sniper esse cara aqui Olha Tamo bem Vamos pegar essa metralhadora aqui Como é que eu viro ela? Agora sim Vídei Zameria vama Não, 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 não. Tem um monte de trabalhador aqui que só não sobreviveu, doido. Quem é que vai tentar tocar? Eu acho que ninguém vai tentar tocar nada não aqui. O cachorro, o cachorro, o cachorro suou alarme galera, foi o cachorro, eu não acredito, eu não acredito. O cachorro foi ali, puxou alarme ali. Atira, caralho. Atira, caralho, atira, atira. Atira, zóio. Mano, os caras não estão morrendo. Ah, derrubou o cara, doido. Vamo tirar a médica daqui. Vem doutora, sai do carro. O cara morreu. Perdemos o... Perdemos o Frontzack galera. Ah, mano. Ah, cara. Bom, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não vou voltar ao save não. Eu vou pegar as armas dele ali, as coisas, mas eu não vou voltar ao save não. Vamos para o contato. Váse contato. Váse contato. Nós perdemos um bom homem galera. Presumam-se. Caramba, o cara... Como que esse cara morreu? Pocicuam-se. O jogo simplesmente... Encerrou a vida dele do nada. O jogo simplesmente... Encerrou a vida dele do nada. Váse contato. Tem um tempo de... Tem um tempo de tolerância. Posulam. Quando você tá no chão morrendo. Não era pra ter morrido na hora. Rozkladam. Áno. Presumam-se. Posulam-se. Pode-se-se que vem. Poder mais. Tenho. Tem um pão. Tem um pão ali, ó. Observe o que matou esse cara? A pão do pão. Poder me dizer. Vem o pão. O cara morreu de bobeira Porque o cachorro trolou Liga aqui, desgraça É, todo mundo morreu Seja lá quem for Que mandar a gente salvar O cara morreu Um shot trancado Ah, lá dentro É uma secundária Vamos lá ver Tadinho do cara, mano Eu nunca perdi um personagem Vamos ver o que acontece Quando a gente perde alguém Se impacta alguém Dinheiro Ok, vamos só embora da missão Adeus companheiro Adeus companheiro Prantzé Corby Um ótimo aliado Você resistiu até o fim Onde você morreu com um tiro Todo cagado Todo errado Porque o jogo Fez o cachorro Soar o alarme Fui Ah lá O cara morreu de verdade Mano Não tem por que dar medalha Para um soldado Ah, não tem Vamos Vamos dar uma medalha Para a família dele Pronto, vai lá Uma medalha póstuma Depois que ele se foi Tadinho, cara Fizemos todas as missões Ah, o equipamento dele Está aqui com a gente É, vamos lá Desencorajados pela chegada Tragicamente tardia Na serraria Seus soldados estão voltando Lentamente ao trem Eles podem até ter reduzido A presença opressora dos vermelhos Mas a visão da carnificina Minimizou o senso de recompensa Do nada Um civil Esbelto Os alcança Entrega um bilhete Dirigido A você E uma bolsa Com um peso considerável Tão subitamente Quanto apareceu Ele desaparece O bilhete diz Peço desculpas pelo sigilo Eu menti Não foi uma questão De importância nacional Foi uma questão do coração Havia pouca esperança Pelo seu sucesso Mas tinha que aproveitar Qualquer oportunidade Que pudesse Mesmo assim Isso realmente influenciará Aqueles no poder Falarei coisas boas de você A assinatura revela A identidade Do estranho e misterioso Agente Collins A bolsa que chegou Com o bilhete Está cheia de moedas Mano Esse dinheiro Não vai trazer Meu amigo de volta Major Perdemos alguém Na batalha Seria bom Para a moral Dar-lhes Uma despedida adequada Você pode dizer Algumas palavras Caramba Moral de todo mundo Vamos beber Em homenagem Pronto Você faz um discurso Curto e comovente Em seguido De um brinde É um momento triste Em que todos Se lembram Dos riscos De sua jornada Mas também Da necessidade De seguir em frente Beleza A moral geral Subiu Mas o cara Alcoólatra Ficou exausto Olha lá Os dois malucos Alcoólatra Caramba Bom Voltem para o trem A comida vai durar Mais tempo Eu acho que eu posso Deixa eu ver Quem é que está aqui O engenheiro Que eu posso colocar Menina Você O resto Deixa eu ver Eu ainda não tenho O metal Necessário Para fazer O que eu queria Esse cara Está com fome Eu vou deixar Com fome Mais um pouco Eu tirei As rações Não devia ter tirado Vou colocar Meia ração Para todo mundo É como se Meus soldados Fossem todos cachorros Meia ração Deixa os caras Descansarem um pouquinho Antes de eu mandar eles Fazer mais missão Esse cara Que foi Virou subtenente O que um subtenente Pode ter Que os outros Não tem Granadeira Engenheiro Acho que eu vou dar Engenheiro para ele Para ele poder Seguir função Função De dirigir o trem Sei lá Bomba de fumaça Vamos avançar aqui Mas eu queria fazer Algum reparo Acho que não vai rolar Não vai rolar Fazer reparo No trem Deixa eu ver Um negócio aqui No vagão Hospitalar Dá para colocar Mais médico Trabalhando aqui Ah não tem Ninguém que eu Precise colocar No vagão Hospitalar não Está todo mundo Recuperando Ou recuperando Ou recuperado Essa mulher Está morrendo de fome Toma um gulache aí Para você Minha filha E sei lá Deixa eu ver O que que recupera energia Acho que eu vou deixar Ela descansar Vai Beleza Essa mulher É o pôr de nível Batedor Eu não vou mais pegar A função de combate Não Vou pegar a função Tipo de médico Ou engenheiro Para ela Precisa de Inteligência Para isso Cheguem logo No trem Desgraçado Cheguem logo No trem Os caras Não chegam No trem Não Vou botar você Como médico Para você Poder ajudar Nossa O pessoal Está ultra Cansado Doido Bora Cinco segundos Pronto Vambora O pessoal Que está cansado É o pessoal Que apanhou Ali na missão Eu podia mandar Um pessoal Ali para cima Mas eu não vou mandar No bosque Eu não vou mandar Porque eu não preciso De madeira Deixa eu ver Acho que eu até posso Mandar na moral Deixa eu ver Caçador Invasor Não Não vou mandar não Eu vou ir direto Porque eu estou sem comida Bosque não dá comida Floresta dá comida Então eu vou Meio que guardar Para conseguir comida O trem parou Inesperadamente A família Olha só isso A família misteriosa De novo Inesperadamente A parada repentina Do trem O desequilibra Não há impacto Forte Provavelmente o maquinista Parou a tempo E evitou uma colisão Você corre até o maquinista Encontra seu conselheiro No caminho Ele parece confuso Antipaticamente agitado Os vermelhos Estavam construindo Barricadas nos trilhos Nós os surpreendemos Eles fugiram Mas tenho certeza De que há mais deles Pela frente Tenho minhas desconfianças Major Suspeito de quem seja o alvo Senhor Deminove E sua família Não vejo outro motivo Que explique O nosso governo provisório Ter solicitado A escolta de uma família De pessoas Demi Demi Desimportantes Você considera isso Enquanto Lengeren Endireita as coisas E range os dentes Garantirei que a família Esteja bem protegida Major Devemos reunir O esquadrão Para abrir caminho Como assim? Já? Outra missão? Tá bom Tá bom Tá bom Cadê? Vem você Pra cá De médico Velho Velho do revólver Mente perigosa Eu sou Emo e perigoso Granada Não tem Não vou botar Talvez Talvez Granada De fumaça A granada De fumacê Sniper Granada Fuzileiro Metralhadora Deixa eu ver Deixa eu ver se eu posso Equipar melhor A metralhadora Nele Não posso Tá equipada No Antonin Deixa eu ver se eu posso Tirar do Antonin Antonin Filha da mãe Cadê o Antonin? Aqui Antonin Tira a metralhadora Pronto Pronto Agora eu posso Equipar melhor Metralhadora No cara Vamos ter que fazer Essa missão Aqui Não temos escolha Eu acho que Esse grupo Tá bom Sniper Granadeiro Fuzileiro Vambora Ok Vamos usar um Batedor aqui Né Eu podjoel Souzao Nego Asi Co to vykolejení Asi Způsobilo Podíváme se Jestli je v tom Vlaku Něco Užitečného Způsobili to Rudí Nejspíš Ti samý Rudí Kteří Sout Trapu Peraí Tem uma Emboscada Ali Musíme se Naid Kret Ano Pane Ah Tá travando Pra caralho Que estranho Essa travada Velho Corre Meu Dez Do Seu Do 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 Kret Oslou Kampane Tonei Peraí 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 Nado Um Monte De Inimigo Deu Uma Travada Peraí 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 Tão atirando Aonde Peraí 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 Os cachorros Tudo louco Matando Eles Vamos Vim Pra cá Cadê Você Maluco Vem Do Nada Uma Missão É Uma Emboscada A gente Já Chega Apanhando Eu Vou Meter Esse Cara Aqui Ok Agora Tem Que Pro Outro Lado Hum Esse Aqui É Um Secundário Vamos Lá Tomara Que Essa Missão Não Seja Enorme Galera Ó Tem Um Soldado Aqui Exército Branco Aqui Ou São Legionários Přišli Jsme Vám Pomoct Veďte Nás My Vás Budeme Následovat Dneska Nemáme Šťastný Den Jdete Přímo Dopasti Soudruzy Vraťte Se Dokud Ještě Můžete Je jich Tam Spousta A Chtějí Vás Zabít Poslouchám Olha 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 Quasi Ostarám se o to pane Que morreu todo mundo Rozumím Zauímám Pozici Um monte de legionário novo aqui Esse outro grupo de legionário aqui Eu não sei o que eu vou fazer direito não Eu vou ficar com ele junto com o meu mas Vai ser difícil Controlar Dois grupos Dá pra atravessar por ali Ano pane Oi Vaše rozkazy pane Criem Alá Explodil a ponte Ano pane Explodil a minha ponte Zauímám pozíciu Ano Rozumím Poslouchám pane Zauímám pozíciu Poslouchám É uma emboscada É uma emboscada Com certeza Não tem o que fazer aqui Samozřejmě Eu vou pegar esses buchos aqui Ano E eu vou mandar lá na frente Ano Uštu Vám pegar esse cara aqui Vám mirar bem aqui Rozkládam Poču Rozumiem Som na cestě Ano pane Beleza Não deu merda Não Vamos lá Prípravenější Už ne Pane Vaše Ano pane Então atravessa Todo mundo pra cá Prípravený Idem na pozíciu E quanto tiver dano certo Continua avançando Mas pra cá Pra cima Vai ser fo Vyražam Deixa eu ver se Como subir aqui Rudim Přece musí být jasné Že obrněný vlak Který ustojí Dělo Střeleckou salvu Se nedá vykolejit Kladou Ne kazím to preklapenie Poč tu kladu Odstrániť Som zvedavý Jaké ďalšie Učebnicové Prekvapení Asi červený Vymysleli Rozumiem Nepriateľ Kto zdias Pokažís A os caras ali Vám vím pra trás Da pedra Ký Zaujímám pozíciu Vám vím pra cá Že dám kryt Eu vou vím pra cá Fique escondido Aqui Tem um obstáculo Pra mover ali Mas é óbvio Que vai dar merda Acho que eu vou só avançar To je lepšia možnosť Áno Što je to bývo? Što je to bývo? Hej ty Stoj Zaujímám pozíciu Áno Idem na pozíciu Captura logo aqui Áno Agora sim Agora a gente consegue ver Opa Os caras só viram pra cima Hledám kryt Kto zdias? Pakažís Vám falar o seguinte Vaše rozkazy, pane Esse grupo aqui Vai emboscar os caras ali To je lepšia možnost Áno Enquanto esse grupo aqui Vai se defender aqui, né? Poslouchám, pane Vám vím cá pra trás Com o nosso médico aqui Zaujímám pozíci Metralhadoras aqui pra baixo O inimigo ali nunca se movimenta aleatório, né? Ele sempre vem pra uma direção Que tem a ver com o cover, né? Rozkládám Beleza Fez kabum A granada Matamos todo mundo Váše rozkazy, pane Zde ano, pane Vamos tirar o obstáculo do caminho Resumindo Ah, não Olha o tempo que o cara leva pra tirar o tronco, cara Olha lá Pronto A gente ainda tem que avançar Não acabou ainda não Vem pra cá Připravenější Už nebudu Vyjdu do krytu Ano To je lepšia možnost Áno Hľadám kryt Vidím nepřítele Pos ano, pane Chilenci Vyhodili kolej do povětří Musíme najít nástroje A opravit Rudí prchají Poďme za nimi Je to nejspíš další past Ale měli bychom jim uštědřit lekci Eu tenho que consertar a ferrovia Ao mesmo tempo que eu Radám kryt Vou atrás deles E descubro que vai ser uma armadilha Tenho certeza Idem na pozíciu É óbvio Rozumím Nepřítel Poslouchám Rozkládám Váše rozkazipa Zaujímám pozíciu Queria vim pra cá Vem pra cá Hledám kryt Rozkazipa, né Atira aqui, desgraçado Atira aqui Mata o granadeiro aqui Húrá Ano Příkým nepřítelé Desať na to To je lepšia možnost Áno Mata ki Mata ki Bola má tu Váše rozkazy, pane Počúvám Áno Zaujímám pozíci Pripravený Potrebujeme vojla Bajonieter Ejti, stoj Podia ter sido Uma armadilha Mas não era Áno Našla jsem opravářskou sadu Áno, pane Vai ter Mais emboscada Aqui Provavelmente Cadê Rozumím Ah, não tem mais Beleza Konserta Těžká zbraň Rozumím Hmm, olha o que que tem do outro lado Hmm, acho que eu posso só usar artilharia ali, né Zaujímám pozíci Pripravený Zaujímám pozíciu Vám umověno se zležionário znovu spraká Idem na pozíciu Poslu Samozřejmě Slyšíte ten křik? A cítíte ten kouř? Měli bychom si pospíšit Civilisté mohou být ve velkém nebezpečí Tem um grito Parece ter um matouno gente na igreja Už tu Investíguj a igreja em chamas Dle, rozkazu Vamo devagar aqui Vidím nepřítala Rozumím Eu vou tacar um tiro aqui Os legionários daqui vêm pra cá Eu não devia ter gasto esse tiro aqui, mas não tem problema não Eu tô com medo de ir direto aqui e acabar dando merda Zaujivá pozíci Eski opatrně Nepřítel Nam ho razošímve Připraven? Hledám krít? Alá, o cara tá vindo Beleza Conseguimos Conseguimos sair daqui Se escondi aqui no mato Se eu fizer merda Alguém me vê aqui embaixo também, né Vamos vim pra cá Tem poucos inimigos aqui Não, filha da puta Não Eu vou matar esse cara aqui Não vou deixar tocar o alarme Co se deje? Jdu do krytu Připraveni Jdu do krytu Připraveni 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 Pajone Tamatá Čís Ámohy Připraveni 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 Co se deje? Jdu tam Ano Puch vám žehnej Rudí ukradli svaté ikony A pak vypálili kostel Nebýt vás Upálili by i mě Doka droga dalámi Prosím Pomoste nam dostat Ty ikony spátky Tves kostela Souto jediné Simbole naši výry Tere nam zbili Připraveni Připraveni Morreu tudo Caramba Pensei que eu fosse Tenho que fazer Alguma coisa Recupere o objeto Roubado Připraveni 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 Už nebudu Připraveni Už nebudu Pání Připraveni Paše rozkazy Pane упraveni Připraveni Pane Vamos pra cima Caraca, não dá pra ir pra cima, não Vamos vir por baixo aqui Granadinha Mendo a posição Sim Não 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 vejo nenhum ícone Talvez o senhor A queria que só se chameu A queria que nós nos derrubamos Eu tenho um sentimento O padre mentiu? Hledam kryt. Será? Snad to bude stát za to. Už jdu. Hmm, será que eu tenho que voltar lá e falar com o padre? Tle, rozkazu. Vamos lá. Ano, pane. Eu não sei se essa missão bugou ou não, né? Ela fica mandando eu usar batedor pra ver o tamanho do vale. Mas parece que não. Tem uns cachorros ali. E aí, o velho? Enganou a gente? E aí, padre? Alguém fala com essa porra de padre? Não tem como falar com ele não? Beleza, eu vou embora então. Acho que é só vazar. Nossa, que lugar grande, cara. Tem que explodir alguma coisa ali na frente. Não tem como se está. Não tem como se está. Vamos ver se os explosivos estão aqui Eu acho que com certeza está aqui na frente Os explosivos Vamos vir por aqui por trás E acabar com os caras aqui Beleza Aham, ano, pane Explosivo Jasnávec Peraí, osloucha Podívam se Našla jsem výbušniny Ano, pane Okej, vobor Už jdu Poslouchám, pane Rozumím Aham, vámula Áno Tady to půjde Zde Zaujímám pozici Kto je tis? Pokažis Kážet se? Rozkládám Viděl Tady to půjde Váhruž je k boju Když myslejte Áno Sim. Não deixe isso para mim. Eu pergunto. Não, isso não é, senhor. Móhy? A posição está fechada, senhor. Sim, sim, senhor. Não, sim, senhor. Eu vou. Vem com vocês, senhor. Vai, 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 vai. Brutal, não é, não é, irm. Não, não é, irm. Não, não é, irm. Víde a vaga, senhor? Bum. A cesta está fechada. Náš vovete pode ser capaz de sair de segurança. Você tem uma cara? Sim. Eu acho que... Ei, caminhão, peraí! Eu não vou mais preparado. Eu não vou ficar em frente. Posso ouvir, senhor. Sim, claro. Eu tenho ele na mão. É isso, senhor? Sim, senhor! Posso ouvir! Estou empolgando a posição. Posso ouvir, senhor. Estou na caminho! Você está ouvindo, senhor? Vou destruir uma porra do caminhão. Caraca! Vamos ver aqui. Cura. Maluca, essa missão foi difícil, hein? Se a gente não acabar com essa missão agora, alguém morre. Cura aqui o amiguinho. Cura o outro amiguinho aqui. Pura Zinhuba. Eu acho que é um milagre. A gente sai dessa missão com um cara ferido apenas. Se eu vier pra cá pra baixo, é capaz de eu morrer. Então vamos mandar um grupo aqui pra cima. E o outro por aqui. E o outro por aqui. Que vai ser? Que vai ser seu lugar, senhor? Eu entendo. Vamos na posição. Eu escuto. E vou para trás. Vai ser o outro por aqui. Tá pra frente. Tem um grupo ali pra cima Tem uma chave pra lá Pra que uma chave, hein? Hã? Pra que uma chave ali? Hum, interessante Vamos atrás dessa chave Essa chave deve abrir algo muito importante, né? Váš tledam kryt Hum, rozumiem Připravenější už nebudu Moudrá volba Připravený Tem uma patrulha vindo pra cá Eu vou lutar aqui em cima pra não matar Pra não lutar com a patrulha Será que uma granadinha aqui vale a pena? Granat! Lucha pra ti granat Beleza Não precisamos brigar Uma granadinha Fez toda a diferença Ali embaixo eu não vou matar ninguém Eu vou guardar munição Uhum, tak já to vypalčím Ano Moudrá Jakoby se stalo Našla jsem klíč Ok, uma chave Ano Ano, pane Temos a chave Temos a chave Rozumiem Para abrir alguma coisa Tohle rozkazu A gente não sabe Počuva Rozumiem Poslouchám pane Moudrá volba A pomula Ano Nepriatel Tadi to půjde Poslouchám Připraven Připraven Mouho Mouho, to bus Připraven 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 Jakoby se stalo Přede mnou Sem nescho Co se dêje Přesně tak Pane Na republiku Bayoneta Morreu Připraven 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 Ano Cade o resto Do grupo Zaujímam Pozíciu Eles têm O sniper Do outro lado Seria bom O sniper Meu Derrubar O deles Ano Pane Ano Zameriavam Vaše rozkazy, pane Hurááááá Ano, pane Jej, karaj Čiøj,альные Jde se na to Postmoudrá volba Jakoby se stalo Tle rozkazu Regionáře Odhoďte z bráne Nic takového neuděláme Vypadá to, jako jeich poslu J3M só pro to! Vido do crito. Eliminos vermelhos na área. Puxo. Não sei se vai ser fácil. Ano. Ali não tem como matar, né? Vamos ver. Não, não morreu, não. Ah, cara, não! Ah, velho! Prozkazy? Ah, cara. Na, nech se to! Posloukám, pane. Levanta, Eli. Už jsem viděl horší. Nepřítel spustil potlach. Levantu, cara! Posloukám. A vuzuru. Předím, nemřítele! Granát! Poč, idem na pozíciu. Ninguém levantu, cara! Necítel! Hľadám kryt. Oh, bože! Tretili mě! Aha, priem se. Ano? Ano, pane! O strutí, hè, nechají, nechají. Předím! Předím, pane! NGreat! Předím! V eenskarý, pane! Uraa! O personagem tá bugado, o Maximilien. O Maximilien Draft tá bugado. Sabe o que vai acontecer? Eu vou acabar perdendo ele, ele vai morrer. Ele não vai levantar. Ah, ele tá full HP, não tá bugado, não. O problema é como que eu... Ah, agora olha aqui. Vamos ver. Ah, levantou. Tava bugado. Tava realmente, tava realmente bugado. Tava realmente bugado. O jogo ficou de piranhagem. Vamos jogar uma granadinha... Naquele cara lá. Na, chutei! Boa, matou. Hledam kryt. Ano. Zaujímam pozíciu. Pripraven. Aška soj pra lágoar. Vašero, kryjem sa. Pripraven. To nejde. Rozkluždu. Na republiku. Bayoneta. GG, cara. Caramba, cara. Que missão foda. Não morreu ninguém. Quase perdemos o Maximilian. Retiramos todo mundo daqui. Todos os aliados novos. Vambora. Todo mundo pôr de nível. Medalha. Medalha. Medalha pra você. Olha só. Olha quanta missão. Quanto objetivo. Conseguimos dinheirinho bom. Novos legionários juntaram-se a você. Nossa. Munição, arma. Esses caras lutaram bem. O esquadrão volta após um relatório pós-missão. Depois disso, rumores se espalham como um incêndio. Logo, todos estão falando sobre a família misteriosa. Vocês estão transportando membros da família do Xar. Essa é a pergunta que ninguém ousou perguntar ainda. Você vai para o seu vagão e aguarda o seu conselheiro. Ele se encontra com você para discutir a situação, mas está atrasado. Você espera alguns minutos, mas nenhum sinal dele. Isso é bem atípico. Quando você está prestes a enviar alguém para encontrá-lo, houve gritos furiosos. Você entra no vagão adjacente. Seus soldados chamam por sua atenção, todos gritando ao mesmo tempo. Você escuta uma palavra se destacando diversas vezes. Assassinado. Por fim, você vê o Capitão Langer. Major Alexei Demidov está morto. O marido da família. Ele foi encontrado em sua cama. A voz de Langer está calma. As rugas em sua testa parecem sugerir tristeza. Ou talvez ele só esteja considerando as futuras possibilidades. Não dá para saber como ele morreu. Difícil saber, Major. Suspeito que tenha sido jogo sujo. Se pedir minha opinião profissional, diria que foi envenenamento. Possivelmente por cianeto de potássio. Capitão Langer mostra a você o frasco de metal com a inscrição de uma águia de duas cabeças. O frasco dele tinha um leve cheiro de amêndoas. Não posso atestar isso, mas outros com o olfato mais forte que o meu confirmaram. Cadê a família? Você avança mais pelo trem, passando de vagão em vagão até encontrar Maria Demidova. Ela olha diretamente para você com os olhos vermelhos sem trair nenhum sinal evidente de emoção. Major, eu imploro. Não fale do meu marido. Nenhuma palavra. Nada o trará de volta. O lábio inferior dela treme com a última palavra. Seu conselheiro parece querer falar, mas continua em silêncio. Desculpe. Não, não se desculpe. Apenas leve-nos para um lugar seguro. E tem como você ficar segura, madame? Há um tom de gentileza na voz do Langer. Maria Demidova volta-se para Langer. Depois dirige seu olhar determinado a você. Leve-nos até Nise. Não vou tentar ler isso. Eu imploro. Você vai para outro vagão e gesticula para o seu conselheiro ir junto. Provavelmente há um assassino a bordo, Major. O que devemos fazer? Investigar. Como queira, Major. Maluco. Cara, eu vou encerrar por aqui, galera. Foi uma ótima missão. Um ótimo episódio. Fizemos duas missões. Serraria e Canyon. Missões bem difíceis, eu diria, né? Os caras estão tudo com fome aqui. Eu não vou dar ração para vocês, não, seus otários. Bom, vejo vocês no próximo episódio de Last Train Home. Olha só, cara. Eu queria chegar no final aqui, né? Mas vai ser complicado. A gente nem andou direito aqui porque tinha missão. Fui! Obrigado.